Música É que você chegou Com esse jeito que me conquistou Fazendo loucuras na hora do amor Muito louco E no meu pensamento eu tô te demorando O teu corpo molhado no meu misturado Não tem mais para Me olha nos olhos que eu já tô de graça Me diz o que fazer Bem, Deus Quando eu tô sozinha Com o seu ar do baladinho em mim Vem desse jeito que tá gostosinho Ah, sim Eu tô me mostrando no céu, sim Tudo é gostosa, eu não tô no caminho Vem desse jeito que tá gostosinho Eu gosto assim Você chega, eu me convido com vontade Uma dança meia-noite, o sangue ferve Eu tenho pele Seu ar já vai tirando a minha roupa Eu tô todo mundo passando muito louca Água na boca Vem, olha nos olhos que eu já tô de graça Me diz o que fazer Baby Eu gosto quando eu tô sozinha Seu ar não fala de mim Vem desse jeito que tá gostosinho Ah, sim Eu também gosto quando eu tô sozinha Tudo é gostosa, eu não tô no caminho Vem desse jeito que tá gostosinho Eu gosto assim Música